Pois é, meus amigos, quando a gente pensa que não tem como piorar, vem Jair Bolsonaro e mostra que no fundo do poço tem um alçapão. O ministro Sérgio Moro revelou em entrevista à revista Cruzoé que o Bolsonaro não atuou para aprovar a PEC da prisão em segunda instância, também não atuou no Supremo para mostrar que a presidência da República era a favor da prisão em segunda instância, porque Bolsonaro queria Lula solto. Isso mesmo, meus amigos, principalmente pra você, cabeça de gado leiteiro, de gado nelore, que fica falando aí, mas e o PT? Na época do PT era pior, o PT vai voltar? Vocês estão destruindo a direita, o Bolsonaro é a nossa única chance da direita. Tá aí, a direita verdadeira queria Lula solto, queria Lula na rua, impune, queria o maior quadrilheiro da história desse país, o maior criminoso, calhorda, que destruiu o Brasil e fez com que a gente chegasse onde nós estamos hoje, inclusive com responsabilidade sobre a eleição do Bolsonaro, os petistas jamais vão admitir, mas foi justamente a destruição completa da política promovida pelo PT que fez com que o Bolsonaro tivesse alguma chance de vencer a presidência da República. Mas, antes de continuar comentando, falando sobre esse assunto, peço que você se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha. Muito bem, Sérgio Moro, ele revelou que o Bolsonaro não atuou e foi contra a prisão de segunda instância nos bastidores porque considerava que era politicamente melhor pra ele que o Lula estivesse solto do que preso. E o Bolsonaro tá certo na sua avaliação, né? Realmente, pro Bolsonaro é melhor o Lula solto, né? É melhor polarizar com o PT, é melhor que o país pegue fogo e que as únicas alternativas sejam ele ou o PT, porque a chance que o Bolsonaro tem é de se reeleger, é de realmente ir com uma alternativa tão ruim quanto o PT. E a recíproca é verdadeira também, né? O inverso é verdadeiro. A chance do PT de vencer as eleições é só indo pro segundo turno com um desastre e com alguém com nível de rejeição do Bolsonaro. Aliás, a rejeição do Bolsonaro tá estabelecida já, né? Pra quem não acompanhou as últimas pesquisas, pesquisa Atlas, pesquisa XP, pesquisa Datafolha, pesquisa Ibope, todas elas, não interessa qual instituto de pesquisa, confirmam que o Bolsonaro tá com uma rejeição em patamares ali, um pouco mais, um pouco menos de 50%, dependendo da pesquisa, mas sólidos aí nessa marca. Então, é claro que pro Bolsonaro, assim como quem fez com que o Bolsonaro explodisse de votos como deputado federal foi o Jean Wyllys, né? Um alimentava o outro. Jean Wyllys que entrou puxado. E o Bolsonaro também, que nunca teve uma grande votação. Ambos alimentavam-se a si mesmos, né? Os dois não eram opositores. O maior aliado do Bolsonaro na Câmara dos Deputados era o Jean Wyllys, né? Que é o cara que antagonizava com ele, dava mídia. Os dois acabaram com uma hipervotação, né? Então, o Bolsonaro fez essa avaliação, né? Ele tem, querendo ou não, com todos os seus defeitos, ele tem esse tino, ele tem esse tato político e tem essa avaliação correta, na minha opinião, de que com o Lula solto é melhor pra ele polarizar com o PT e brigar com o PT, né? Só tem um pequeno detalhe, um pequeno problema nisso aí tudo que é que é péssimo pro Brasil, né? Que você não tem um criminoso, você não tem... Primeiro, você não tem o império da lei vigorando. É desastroso pra qualquer país que queira ter o mínimo de desenvolvimento, né? Isso não é só uma questão moral. É uma questão pragmática mesmo de desenvolvimento do país. Só mostra o quanto imaturo você é. O que você disse, tio? Outro ponto de uma questão moral, uma questão legal e uma questão de segurança pública, você não ter prisão em segunda instância também é um completo desastre, né? Também significa você ter milhões, né? Não estamos falando de milhares, estamos falando de milhões de pessoas aí nos processos nos últimos anos e nos próximos anos que deveria já estar na cadeia, mas não estará na cadeia porque o processo ainda não terá transitado, em julgado e, né, apesar de todo o discurso, né? Bolsonarista adorava fazer live indignado, né? Pô, mas nosso presidente Bolsonaro subiu ali na presença da república pra combater a corrupção, mas esse Supremo não deixa a gente combater a corrupção, né? Esse Supremo é corrupto, tem que prender os ministros do Supremo, tem que fechar o Supremo. E o próprio Bolsonaro atuando, né? Primeiro, não só, né? Ele impediu o Moro de atuar diretamente com a Câmara ou com o Supremo pra tentar reverter essa situação da prisão em segunda instância, como ele mesmo, pessoalmente, atuou, agiu pra que a prisão em segunda instância não fosse em frente, que a avaliação dele era essa, né? De que era melhor o Lula solto pra ele, né? Ruim, péssimo pro Brasil, mas melhor pra ele, pra ele crescer e polarizar e tentar esconder os problemas dele e os erros dele. Então, você veja que esse discurso do gado bolsonarista de IUPT, IUPT, IUPT é uma coisa que parte do próprio Bolsonaro, né? É uma estratégia que vem da própria... Que ele tem a noção de que a única maneira de justificar, né? A cagada que tá sendo o governo dele, né? Esse lixo, essa porcaria e a delinquência, a vagabundagem e a corrupção do seu governo e de si mesmo, né? A única maneira de justificar isso é relativizando com o PT, né? Então, a única forma que o Bolsonaro encontrou, né? De justificar um governo tão desastroso economicamente do ponto de vista ético, moral e institucional é você relativizar com o capeta, né? Com o pior governo da história do Brasil. Será essa a razão por trás da força dele? Que agora, né? Os governos petistas estão ameaçados na história podem entrar pra história como o segundo pior governo da história do país dependendo do que o Bolsonaro fizer aí nas próximas semanas, né? Mas fica aí claro pra vocês e mais uma vez eu pergunto onde é que estão as nossas queridas vaquinhas mimosas? Onde é que estão as nossas queridas vaquinhas malhadas do bolsonarismo? E aí? Não era a luta contra a impunidade? Não era a luta contra a corrupção? O próprio Bolsonaro agiu pra acabar com a prisão em segunda instância? E isso explica muito do porquê que o governo não atuou pra aprovar rapidamente a prisão em segunda instância em plenário pra aprovar rapidamente na comissão especial e isso tá tudo a cargo da Câmara dos Deputados, né? Eu sou membro, suplente ali da comissão acompanho os debates os debates vem sendo muito bem conduzidos acho que a gente vai conseguir aprovar isso na Câmara mas sem nenhum dedo do governo o que eu sempre achei muito estranho mas sempre pensei que fosse mais incompetência de sempre, né? Como várias vezes convocaram o ministro eu tava lá pra impedir e consegui barrar várias vezes outras vezes não consegui porque o governo não tava lá porque os deputados não aparecem e tal vai lá, põe o dedinho vai embora não trabalha, né? Bando de vagabundo e que se desnova a política também mas fica aí gastando talo aí de verba de gabinete aliás, teve uma notícia teve um, acho que um tweet aí do Marcelo Brigadeiro falando que tem um deputado bolsonarista que gasta mil reais por mês pra alugar uma cafeteira falou meu irmão você tá tomando aquele café lá que é o melhor do mundo que é café lá de cocô de jabuti, né? não é possível você tá tomando café de ouro você tá importando café de Dubai, né? que diabo de café é esse? que é, opa não é o café isso aí é porra, pra você ficar acordado era mais barato você comprar cocaína do que você alugar uma máquina de café por mil reais por mês, né? de dinheiro público, né? pagador de imposto e esses são os deputados bolsonaristas, né? os paladinos da moralidade que estão muito preocupados com a economia, né? pô, não é que absurdo os governadores estão destruindo a economia e eu alugando dois carros de luxo e uma cafeteira de mil reais por mês com o seu dinheiro eu tô contribuindo muito pra economia fazendo a roda girar, né? daqui a pouco já vai ter bolsonarista quebrando janela falando que é pra gerar emprego pros consertadores de janela, né? e pros vidraceiros, né? mas enfim tá aí a hipocrisia escancarada, né? a delinquência a pilantragem de Jair Bolsonaro mais uma vez escancarado pra quem quiser ver e pra quem não quiser ver claro nós temos sempre neste canal presença marcante de Antônio Fagundes pra quem não quiser ver o que está acontecendo nós temos nosso bom chapelão nosso bom berrante, né? nós temos a fivela nós temos um cinto nós temos botina nós temos é... menino da porteira, né? nós temos tudo aqui pra você né? os melhores insumos é pra você cuidar das suas centenas de arrobas né? que aliás Bolsonaro dizia que quilombola tem arroba não! é a militância bolsonarista que tem arroba e você tá aqui muito bem-vindo esbravejando e chorando aqui no meu canal porque você não tem a menor condição de defender esse governo de bandido Música Música Música